Mais uma vítima de acidente de moto que morreu lá na BR-230, na cidade de Santa Rita. O Rubem Júnior, inclusive, mostrou ao vivo aqui essa história. No momento, a vítima estava sem identificação. Posteriormente, nós ficamos sabendo que o jovem tinha apenas 18 anos e que ele estava voltando para casa quando aconteceu esse acidente. O corpo foi velado ontem à noite pelos familiares e amigos e o repórter João Tiago conversou com o pai dessa vítima. Muita comoção no velório do jovem Vinícius César, que morreu em um acidente de moto na manhã desta quinta-feira. Na noite desta quinta-feira, o velório estava, assim, cheio de jovens que queriam se despedir do amigo. Vinícius acabou se acidentando ali na BR-230, próximo do local conhecido como Planalto. Segundo informações de uma testemunha que teria visto o acidente, ele estaria na faixa da direita quando uma caminhonete Hilux teria tentado ultrapassá-lo. Ele estava em uma moto, acabou perdendo o controle da moto, saindo da pista e, infelizmente, acabou morrendo. Ele foi passar dois dias na casa da avó dele, que é no Ingá, e estava retornando, né? Ele, quando saiu de casa, disse a mim que ia de carro, que eu não permitia que ele ficasse andando muito de moto, não gostava. E ele disse que ia de carro, né? Mas eu não sei se houve algum atropelo no meio do caminho, porque ele acabou indo de moto. E o destino pregou essa peça e, lamentavelmente, nos tirou ele muito cedo, né? É uma notícia que nos traz tristeza, porque sabemos que não vamos mais contar com a alegria dele dentro de casa, com o carinho, com o amor que ele tinha pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que agradecer muito a Deus por ter colocado na minha vida um espírito de luz, uma pessoa tão bondosa e tão boa no meu convívio. E, principalmente, com a responsabilidade de cuidar dele. Deus o chamou mais cedo. A gente tem que ter consciência de que a nossa vida aqui é passageira e que a vida vai seguir para nós que ficamos aqui e, para ele, também, um mundo espiritual agora. A nossa solidariedade aí à família desse jovem de apenas 18 anos que perdeu a vida nesse acidente. E um adolescente de 16 anos...